O que é isso? Tá gravando? Ah, oi! Ah, oi! Ah, oi! Leirinha Tudê, eu tô aqui na Rede Vida Cuiado. Oi, não aperta! Tô aqui, gente, eu falei isso por causa que pinica muito, né? E a gente está aqui na Rede Vida. No dia a gente vai dançar o que hoje, hein? Dança Kids e vai passar uns uma hora da tarde no domingo. E hoje vai ser Sertanete. Mano, vai ser muito legal, o espaço está muito legal. É muito divertido também porque fica brincando todos os dias. A gente viu o Sayang também. Tá gravando o vídeo, cuidado. Tá gravando ali. Do famoso da internet. Gravando aqui também. Ó, também tá gravando aqui, gente. Também minha mãe tá gravando ali. Tá gravando ali. Ali, ó. Vou mostrar o meu vídeo. Vai dançar muito hoje? Vamos! Muito! Sertanete. Sertanete. E depois é o quê, Dudu? Eu tô sem chapéu. Porque tá apoiando o Kiki, ó. Tá com medo. Tá apoiando o meu vídeo. E hoje? Tchau! E Jupu! 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 Obrigado.